Música Está no ar o boletim com as informações da Covid-19, os últimos números da pandemia em farroupilha na nossa região e também pelo Brasil. De acordo com o boletim divulgado durante a sexta-feira pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Faroupilha e Comitê de Atenção ao Coronavírus no município, 12 novos casos de infecção foram contabilizados ao longo do dia. As idades variam entre 26 e 65 anos. São 7 homens e 5 mulheres os mais novos infectados com o vírus aqui no município de Faroupilha. A partir desses 12 novos casos, o painel geral da Covid-19 em Faroupilha tem a seguinte formação, um total de 1.270 casos confirmados até agora desde o início da pandemia. Estamos com 1.049 pacientes que já se recuperaram da infecção, o que equivale a um pouco mais de 82% dos infectados. Faroupilha tem 208 pacientes ativos para a infecção do novo coronavírus. Até agora, 13 óbitos ocorreram aqui em Faroupilha em função da Covid-19. Estamos com 199 pessoas, 199 pacientes cumprindo o isolamento domiciliar. Estamos com 5 faroupilhenses hospitalizados em leitos clínicos aqui no município e 4 pessoas, 4 pacientes estão internados na UTI Unidade de Tratamento Intensivo. A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde em Faroupilha está monitorando um total de 276 casos aqui no nosso município, que são casos que poderão confirmar para Covid ou não confirmar. Por isso, estão em acompanhamento total. No município, um total de 4.509 casos já são considerados descartados para o novo coronavírus. Aqui no nosso município, ainda continuamos com as mulheres sendo mais afetadas pela infecção do que os homens. Um total de 720 mulheres que já testaram positivo para a Covid-19 contra um total de 550 homens que também já confirmaram a infecção pelo novo coronavírus. Passamos agora para as informações dos pacientes que estão internados em UTI Unidade de Tratamento Intensivo. O município de Faroupilha tem um homem de 47 anos de idade que está internado na UTI do Hospital da Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul. Aqui no município de Faroupilha, no Hospital Beneficente São Carlos, casos confirmados de coronavírus. São quatro pacientes que estão internados no hospital de Faroupilha, sendo que três deles são do nosso município. São duas mulheres e um homem. E o quarto paciente é do município de Bento Gonçalves, que está internado no hospital, na UTI do Hospital Beneficente São Carlos, aqui em Faroupilha. Na UTI do Hospital São Carlos, agora casos suspeitos de coronavírus. Um total de quatro pacientes estão internados. E também na UTI do Hospital São Carlos, internações por outros motivos afora Covid-19. Um total de nove pacientes estão internados, então, aqui no hospital de Faroupilha. Somando os pacientes Covid, suspeitos e outras patologias, a UTI do Hospital São Carlos tinha, na tarde da sexta-feira, um total de 17 internações. Tem aumentado o número de internações na UTI do São Carlos, não só por Covid, mas também por outras patologias. Passamos agora para as informações das internações em leitos clínicos, também conhecidos como leitos de enfermarias. No Hospital Beneficente São Carlos, aqui em Faroupilha, casos confirmados de coronavírus. São cinco pacientes que estão internados em leitos clínicos. Todos são daqui do nosso município. São três mulheres e dois homens. Agora, os casos suspeitos que estão ocupando leitos clínicos no Hospital São Carlos, em Faroupilha. Um total também de cinco pacientes, ou seja, a área de infectologia do nosso hospital aqui de Faroupilha tem dez internações. Covid, cinco confirmadas e cinco suspeitas. Participa com a gente agora aqui no Boletim do Coronavírus, a Superintendente-Geral do Hospital Beneficente São Carlos, a Janete Fátima Tuigo D'Agostini. Ela nos explica o amplo planejamento, o amplo programa de contingenciamento que o Hospital São Carlos deflagrou ainda no início da pandemia, no mês de março. De acordo com a Janete, o hospital está preparado para o pior aqui em Faroupilha, diante da pandemia da Covid-19. Leandro, nós, quando começou essa função do Covid, né, dessa pandemia, nós começamos imediatamente com o nosso PCP, que é o nosso plano de contingência plena, juntamente com a equipe de médicos e de engenheiros de produção que vem de Porto Alegre, na verdade, e que desenvolvem esse PCP, esse Comitê de Crise, Escritório da Crise, como queiram chamar, em todo o país, nos melhores hospitais do Brasil. E nós, desde o começo, nós já estávamos com essa equipe trabalhando o projeto Lean, que é o projeto da emergência, da nossa emergência, da nossa urgência e emergência. Reprogramando, reorganizando, redefinindo fluxos, né, fazendo uma reengenharia da nossa emergência. Estávamos nessa preparação quando vem a pandemia, quando aparece o coronavírus aqui para nós. E aí, nós imediatamente mudamos o foco e começamos a trabalhar no nosso planejamento, no nosso PCP. Claro que trabalhamos muito por videoconferência e uma que outra, algum encontro presencial. Mas o hospital inteiro participou desse planejamento e que hoje ele está lá no nosso hospital, está lá na nossa parede, do nosso auditório, tem todos os níveis, os quais a gente começou do zero e dependendo da capacidade que o hospital vai tendo de absorver os casos COVID, as mudanças que irão ocorrer dentro do hospital. Nós começamos isso em março, em 25 de março já estávamos com o planejamento pronto, nunca saímos da bandeira verde, nunca saímos até hoje. Começamos em março, estamos hoje, é julho. Mais de julho. Mais de 120 dias depois. Mais, com sucessivos encontros, todas as manhãs nos encontramos nesse comitê, inclusive aos domingos, já viemos aos domingos, mas não todos, não tem a necessidade de disparar o gatilho dentro dos nossos níveis de organização. Então, nós começamos com o nosso nível verde, que é o nível zero e permanecemos nele até hoje, porque não precisou disparar o gatilho para mudar toda a estrutura do hospital. E quando eu digo isso, nesses níveis a gente previu a mudança instantânea. Por exemplo, emergência lotada de COVID, UTI lotada de COVID, unidades de internação clínicas lotadas de COVID. O pior cenário. O pior cenário, aí disparamos o gatilho para mudança de cor, nessa mudança de cor, muda tudo dentro do hospital. Os procedimentos também? Os procedimentos, a logística do hospital, os paramentos do hospital. Os equipamentos de proteção individual. As rotinas da higienização, da enfermagem, da farmácia, tudo muda. Porque daí, quando dispara o gatilho, o hospital, ele fica com outro hospital dentro dele. Porém, nós temos que manter o hospital habitual. Então, a gente tem que trabalhar com dois hospitais, na verdade, dentro de um. Um COVID e um não COVID. Porque os funcionários que são treinados, quando eu digo funcionários, eu digo toda a equipe multidisciplinar. Médicos, enfermeiros, técnicos, higienizador, os administrativos, as camareiras. O administrativo todo, enfim, que atende as pessoas, todo mundo que atende a pessoa, tem que mudar instantaneamente o seu processo, o seu paramento. Então, muda tudo nisso. Mas, por isso que eu volto a falar, até hoje, depois de todos esses meses, nós não precisamos trocar de cor. Porque nós nunca atingimos a capacidade máxima ainda. Nós criamos uma segunda UTI, depois de tudo isso, no nosso planejamento. A chamada UTI COVID. A UTI COVID. Então, nós temos a UTI habitual para os casos habituais. As patologias normais que continuam. Participação da Janete Fátima Tuigo D'Agostini, superintendente-geral do Hospital Beneficiente São Carlos, nos detalhando todo o planejamento que o hospital tem para a questão da COVID-19, para a pandemia. Agora, vamos a alguns números arredondados também do impacto da COVID-19 aqui na Serra Gaúcha. Lembrando que esses números abrangem um pouco mais de 70 municípios da nossa região. A nossa região já tem mais de 22 mil casos que testaram positivo para o coronavírus. São mais de 19 mil pacientes que se recuperaram da infecção. E na tarde da sexta-feira, o número de mortes já passava de 370 óbitos aqui na nossa região. Vale destacar que o município de Caxias do Sul superou Bento Gonçalves no número de óbitos. Por muito tempo, Bento Gonçalves esteve à frente no quesito de mortes por coronavírus. E agora, Caxias do Sul superou Bento Gonçalves, os cinco municípios da região da Serra que mais têm óbitos por coronavírus. Em primeiro lugar está Caxias do Sul, em segundo Bento Gonçalves, em terceiro Canela, em quarto Vacaria e em quinto lugar o município de Farropilha. Estes cinco municípios têm mais de 250 óbitos por coronavírus. Ou seja, dos mais de 370 óbitos por Covid-19, estes cinco municípios têm mais de 250 óbitos. Ou seja, praticamente dois terços dos óbitos aqui na região estão concentrados nestes cinco municípios da nossa região serrana. Vamos agora também para o painel Covid-19, Rio Grande do Sul. Dados da Secretaria Estadual de Saúde, o estado já tem na faixa de 140 mil gaúchos infectados pelo novo coronavírus. São mais de 120 mil que conseguiram se recuperar, ou seja, vencer a infecção. E também o estado já tinha na tarde da sexta-feira mais de 3.650 óbitos. E para fecharmos, no Brasil, o país supera a marca de 125 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. E aqui no país já superamos também, já batemos em 4 milhões e 100 mil brasileiros que testaram positivo, que infectaram com o novo coronavírus. E uma última informação também da sexta-feira, cientistas da Rússia declararam de que a vacina que vem sendo produzida na Rússia, ela é bastante promissora, mas ainda carece de outros testes para poder ser aplicada em massa à população mundial. Essas são as informações então do momento no Boletim do Coronavírus, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamat. Legenda Adriana Zanotto